Oração, invoca-nos Tua divina misericórdia Cristo, adoramos Teu sagrado coração Oração, invoca-nos Tua divina misericórdia Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo Amém Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo Amém Se hoje estão aqui É porque querem estar comigo Acompanhando a Su Maestro e Senhor Para esta importante e definitiva tarea Durante a Semana Santa Em nome dos códigos mais profundos de meu coração Estarão uma vez mais oferecendo-se a cada um de vocês Porque minha meta é que sejam novos Cristos E até que isso não aconteça, não descansarei E enquanto isso não acontece, não descansarei Por isso, neste dia Elevo a Deus o templo interno de cada um Templo que foi transformado por mim A través de todos os tempos Para que as almas em esta superfície vivam sua missão Não importando o que aconteça Ou o acontecimento que se presente em suas vidas Se vocês já estão decididos a seguir meus passos Se já as suas vidas me reconhecem como o único e grande Senhor Se agora as suas vidas me reconhecem como o único e único Senhor De que deveriam temer? O que deveriam ter medo? Porque em meu coração existe um lugar para cada um Porque dentro do meu coração há um lugar para cada um Um lugar que espera que vocês mesmos o encontrem A través de sua vida de consagração, de donação e de serviço É ali nas coisas mais simples da vida É ali nas coisas mais simples da vida Quando você refletirá sua vida verdadeira Quando suas almas poderão governar finalmente Quando suas resistências se desolverão E elas já não serão um obstáculo para que podam dar o último passo E elas não serão um obstáculos para que podam dar o último passo Mas os passos que devem dar cada um de vocês Têm seu momento e seu tempo Têm seu momento e seu tempo Devem seguir o impulso do próprio espírito Porque seus espíritos já sabem o que devem fazer Em este mundo Porque seus espíritos já sabem o que devem fazer neste mundo Devem guiar-se por seus espíritos Para que quando passem por esta próxima Sagrada Semana Suas decisões já estão tomadas definitivamente Porque já não temos tempo Mientras os acontecimentos no planeta Mientras os acontecimentos no planeta se precipitam Necesito, necessito de um novo Cristo De que eu preciso de um novo Cristo De que se animem a caminhar despojados de si mesmos De que tentam andar de si mesmos De que não temem a meu fogo redentor De que não temem o meu fogo redentor De que não temem o meu fogo redentor De que se deixem moldear por minhas próprias mãos Para que eu crie a forma e o modelo perfecto Que Deus necessita para o final destes tempos Porque nunca farei nada que não me permitam Porque nunca farei nada que não me permitam Sepan que meu amor é infinito e incalculável E é nessa frequência em que vocês devem viver Porque o mundo vive Bajo a frequência do ódio De a vengança e da morte Porque o mundo vive Bajo a frequência de despojado Revenção e morte Os novos Cristos deverão estar presentes Em este ciclo Para conseguir justificar Todos os erros do mundo E sei que isto Não pode ser compreendido Por a própria mente E sei que isto Não pode ser compreendido Por a mente É o Espírito Que através do coração Les dará a sabedoria Que eu necessito Que suas vidas Sejam minha própria palavra Porque eu preciso de suas vidas Para ser minha própria palavra Que seus actos E atitudes Que seus actos E atitudes Os hechos De cada uma de suas vidas Sejam exemplos De serviço Misericordia E perdão Porque quero que sepan Atentamente Que isto Aplacará A injusticia Que muitos Corazones Viven Em o mundo Que este mundo Enloqueceu Porque já não existe O discernimento Porque não está A sabedoria E ao não estar A sabedoria E como a sabedoria Não está A sabedoria Muitos Corazones Perdieron A conexão Com o amor Maior E só Sufrem E sufrem E só Sufrem E sufrem Mas há grupos De almas Em o mundo Que são Colocados Bajo Essa condição E sei Que não O merecem E sei Que não O merecem Mas para que Eu possa Remover Todas essas As situações De a humanidade Mas para que Eu possa Remover Todas essas situações De a humanidade Quando se cumpra O tempo De meu retorno Deberão Haber Bienaventurados E servidores De Cristo De na terra E sei Que milhões De almas Aspiram Por este caminho E sei Que milhões De souls Aspiram Por este caminho Mas as As próprias Situações De suas vidas Não podem Paralizá-los Mas as situações De suas vidas Deixem Deixem Não paralizá-los Deben Aprender A compreender As causas Que vocês Mismos Generam E os resultados De essas causas Em suas vidas E os resultados De essas causas Em suas vidas Hágan-se Responsáveis Primeiro De vocês Mismos Deixem-se Responsáveis Primeiro De vocês Isso é o mesmo Que eu pedi A meus apóstolos É o mesmo Que eu pedi A meus apóstolos Hácerse responsáveis De a misão Que tinham que cumprir Para ser responsáveis De a misão Que eles Deixem-se Porque o cumprimento De essa missão Tão semejante A que vocês Hoje vivem Aqui na Terra Dependerá Del resultado Que Cristo Poderá ter Para o momento Mão culminante Em o mundo O momento Em que o Senhor E o Maestro Removerá A oscuridade De todo o planeta Assim como O hizo Desde o momento De seu nascimento Até a morte Em a cruz Porque o mundo Em este mesmo momento Delante de tanto Errores E injusticias No pode Justificarse Pero os Novos Cristos Que donan Su vida E su Conciência En as mãos Del Senhor Si Poderán Justificar Todos os Errores Para que o mundo Viva Uma nova era Para que o mundo Viva Uma nova era Libre de injustiças E de sufrimiento Libre de injustiças E de sufrimiento Libre De toda dualidade Eu necesito Que entren Por a porta Que les estoy abriendo Para esta próxima Sagrada semana E é Uma das últimas Portas Que abro Espiritualmente Sobre o mundo E é Uma das últimas Portas Que abro Espiritualmente Para o mundo Porque isto É possível Por o tempo Cuaresmal Porque isto É possível Por o tempo En Donde as almas Pueden recibir Os impulsos Que necesiten Mismo Que hasta Os últimos Momentos De suas vidas Enfrenten Su propia Imperfección Pero mis ojos Vienen a contemplar Lo mismo Que eu contemplé De mis apóstoles Vienen a contemplar O mesmo Que eu contemplé De mis apóstoles Vienen a buscar Lo que me pueden dar Sus corazones Por isto É traído O Santo Caliz E lo he colocado Sobre lo alto De la colina Para que En la próxima Noche Santa Así como Lo vivió Su Maestro Y Señor El Ángel Selador Les dé a beber De mis preciosos Códigos de vida Y puedan renovar El compromiso Más allá De que Ustedes Mismos Vean en este Tiempo Un mundo Cruel Y aterrador Pero es momento De que acepten Que estamos En el Apocalipsis Preámbulo Que anuncia La venida Culminante De Cristo A la Tierra Porque cuando Yo esté presente La gran decisión Será tomada Que no sólo Repercutirá En este Planeta Sino también En todo El Universo Esto Llegará Hasta el Universo Espiritual Donde está Nuestro Padre Madre Dios Que en ese Tiempo Que no está Muy lejos Volverá A surgir La esperanza En los Corazones Y una Felicidad Desconocida Invadirá A todos Ustedes Y a sus Hermanos De la noche A la mañana Ya no Sabrán Lo que Es el Sofrimiento Porque mi Amor Lo Dissolverá Completamente Sentirán El mismo Impulso Que sintieron Los apóstoles Y las Santas Mujeres Lo que los Renovó A vivir El camino De la evangelización A ser Misioneros De las Sagradas Reliquias De Cristo En la Tierra Junto A la Santísima Madre Contemplen Ese Ese Momento Afirmen Ese Momento En Ustedes Afirmen Ese Momento En Ustedes El Desierto Del Planeta Terminará Las Almas Ya No Agonizarán Y no Habrá Nadie En Esta Superficie Que Muera Por Injusticia Porque Los Poderes Del Cielo Se Moverán Las Leyes Manifestarán La Voluntad Divina Ángeles Y Arcángeles Conocidos Y Desconocidos Se Presentarán Las Trompetas Suenarán E No Habrá Nadie En Esta Superficie Que No Las Pueda Escuchar Ese Será El Momento Indicado Del Retorno Glorioso De Cristo Momento Importantísimo Para Dios Porque Su Mano Señalará A La Tierra Y A La Humanidad Justos Entrarán En El Reino De Los Cienos Los Injustos Vivirán Su Juicio Para Que Se Puedan Redimir Inclusive El Ángel Que El Cielo Será Juzgado Pero Si La Sangre Preciosa De Mi Cuerpo Fue Derramada Sobre El Mundo Pero Si El Mundo De Mundo Se Puedo 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 Morir Por Ustedes Y Ofrecí Hasta Mi Último Suspiro Por Ustedes Que Es Lo Que Yo No Podré Ofrecer Por El Mundo Cuando Retorne Las Almas Conocerán Mi Gloria Los Misterios De Mi Corazón Serán Desvelados Secretos En El Cielo Ya No Existirán Porque Dios No Tiene Misterios Dios Es La Expresión Del Amor Vivo Eterno E Inextinguible Esto Traerá Gozo A Todos Los Corazones Que Hayan Creído En Mí Hasta El Final Por Eso Díganle Al Mundo Y A Sus Seres Queridos Se Arrepiéntan Así Como Cristo Hizo Penitencia En El Huerto Getsemaní Y Cargó Sobre Sus Espaldas Con Todos Los Pecados Del Mundo Desde Ese Momento Hasta El Final De Los Tiempos Lo Único Que Les Pido Que Nunca Olviden Amarse Los Unos A Los Otros Ustedes No Pueden Estar Divididos Porque Aquí La Unidad De Dios Que Se Hace Presente En Divinidad Alma Y Espíritu Así Como Se Hizo Presente En Santo Cenáculo Bendiciendo A Los Apóstoles Y A Las Santas Mujeres Mientras tanto Yo Siempre Los Esperaré Vengo a dar Testimonio De Mi Palabra Para Que Sus Cargas Sean Disueltas Para Que El Alivio Llegue A Todos Para Que Confíen En Mí Así Como Muchos A Través De Los Tiempos Confiaron En Cristo Hasta El Final Porque En Verdad Les Digo Que Cada Uno De Ustedes Tendrá Su Hora Definitiva Así Como Su Maestro Señor Tuvo Su Sagrada Hora Definitiva En El Guerto Getsemaní No Le teman A Este Momento Porque Siempre De la Noche Oscura Surgirá La Luz Invencible De Dios Quien Se Aferre A Esa Luz Se Aferrará De Mi Manto Será Curado Inexplicablemente Unesplicablemente Como Um Testimonio De Amor Hoy Vengo Para Bendecir Y Para Consagrar A Dos Hijas Mías Que Recibirán Nombres Importantes Para Este Nuevo Ciclo De Sus Conciencias Y Vidas Este Nombre Es Importante Para Mí Por Lo Que Representa Para Para Etapa En la Cual Vive El Mundo Y a Través De Este Testimonio De Consagración Que Ahora Viviremos Quiero Quiero Despertar En Todos La Importancia De que Todos Los Días Renueven Sus Votos Porque Cada Uno Desde Su Experiencia Y Sobre Todo Desde Su Corazón Puede Vivir Un Voto Conmigo Recuerden Que Yo No Busco Perfectos Yo Busco Pecadores I Seek Sinners Corazones Simples Simple Hearts Verdaderos True Hearts Abiertos That Are Open A Abrazar Mi Voluntad To Embrace My Will Estaba Esperando Por Este Momento De Consagración I Had Been Waiting For This Moment Of Consecration Para Que Todos Sean Testigos Al Igual Que Fueron Mis Apóstoles Y Santas Mujeres So That All May Be Witnesses Just Like My Apostles And Holy Women Were Todo Lo Que Yo Hago Y Todo Lo Que Digo That Everything That I Do And Say Is Por Una Sola Causa Is For Only One Reason Is Por Un Milagro De Amor It Is For Miracle Of Love Amor 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 Estou contemplando agora o que é o que sientem os mundos internos. Porque através de mim Deus os observa. Porque através de mim Deus observa-te. O Deus do amor e da bondade. O Deus do amor e da bondade. Vamos a preparar incienso e água bendita. Incienso e água bendita. E Frei Balthazar hará esta consagración a pedido de Nuestro Maestro. E Frei Balthazar fará esta consagración a pedido de Nuestro Maestro. Patrici e Débora. Patrici e Débora. Salmãos. Salmãos. Salmes. Salmas. Vamos a trazer os elementos para a consagração de as irmãs. Pode vir Fray Baltasar. Fray Baltasar, may you come. Vamos a acompanhar este momento de consagración a través del cántico Consagración. Vamos a acompanhar este momento de consagración a través de la canta Consagración. Consagración. Y vamos a acompanhar a las hermanas en esta oferta delante de la faz de Cristo, nuestro Señor, presente en este momento, el aspecto de Cristo, nuestro Señor, presente en este momento. Acompanhando este momento. Y acompañando este momento. Acompanhando este momento. da graça meus pés cansados encontram repouso o corpo refúgio de paz já me alenta o calor de um novo tempo e a este por fim me consagro Senhor já me alenta o calor de um novo tempo e a este por fim me consagro me consagro Senhor e a este por mim me consagro Senhor Senhor me consagro me consagro a graça que me consagro 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 me consagro Senhor 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 que me consagro que me consagro que me consagro me consagro que me consagro que me consagro que me consagro que me consagro de um novo tempo de um novo tempo for me consagro que me consagro que as suas vozes sempre canten por aqueles que callen que as suas vozes sempre canten por aqueles que calen que as suas vozes que as suas vozes sea a voz de Deus na terra para curar a os corações heridos para pacificar a os corações que não têm paz para renovar a todos os que han perdido a esperança por isso, nesta sagrada noite ofereçam esta consagração por todos os que não se consagran e elevem este oferecimento agora e seguida durante a celebración eucarística por este motivo e por este fim por este motivo e por este objetivo hoje o Senhor te consagra Débora como Maria de los inocentes por todos os inocentes que sofrem en o mundo hoje Patrícia Nuestro Senhor te consagra como clemencia por todos os que estão bajo o yugo da impunidade para que todos possam viver a liberação da esclavitud espiritual de la esclavitud espiritual e assim eu as consagro já estamos a caminho de la Sagrada Semana vamos para a da Sagrada Semana do , o